É a gente abrir a porta, a gente não quer tirar nenhum estudante, sabe, de escola privada, de disputar as Olimpíadas da Matemática ou ser ela premiada para vir fazer o curso de matemática. Não. O que a gente quer é, da mesma forma que o dinheiro garante que o estudante que possa pagar uma escola privada, ele tem uma melhor qualidade de ensino, a gente quer é que o é abrir a porta para aquele que não teve a mesma facilidade que o dinheiro lhe deu, que o Estado dê para ele a oportunidade de ele ter a mesma chance e sentar na mesma mesa para aprender a mesma coisa. Então, eu queria que vocês guardassem na memória o dia 6 de dezembro de 2023. Sobretudo vocês, meninos e meninas, que estão com essa camiseta amarela, sou souberto ter trazido uma camisa do Corinthians para vocês, preta e branca. Eu queria que vocês atentassem para o significado desse dia. E quando você coloca educação como gasto, que você vai fazer o orçamento, o orçamento da Prefeitura, o orçamento do Estado, o orçamento da União, sempre vai aparecer alguém para dizer que você está gastando demais. E quando você fala que está gastando demais, você começa a cortar. Aí você corta na educação que você está gastando demais. Você cortar na educação significa você baixar a qualidade. Você paga menos salário, você contrata menos professores e tem menos alunos. E o ensino é de pior qualidade. Quando você corta gasto na saúde, é menos médico, é menos enfermeiro, é menos sala para tratar das pessoas. Isso tudo significa cortar gasto. Que as pessoas que não precisam do serviço público acham maravilhoso o cortar gasto, porque eles não utilizam esse serviço. Eles não estão querendo saber se a escola pública deste país tem água, muitas vezes não tem. Se está limpa, muitas vezes não tem. Se a parede está limpa ou não, muitas vezes não está. Eles não frequentam. Os filhos deles não estudam nessas escolas. Então, é preciso que tenham governantes com sensibilidade, com um olhar muito mais com o coração, para garantir o seguinte, eu não tenho que favorecer ninguém. Eu só tenho que dar oportunidade para todos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Obrigado.